A apreensão ocorreu na tarde do sábado. De acordo com o aspirante Drummond, da Polícia Militar, a droga estava em uma mochila de um jovem que acabou detido no bairro Planalto. O terceiro BPM, juntamente com a equipe RPA, foram realizar uma abordagem devido a denúncia de indivíduos estarem utilizando entorpecentes próximo ao posto de saúde no bairro Planalto. Durante essa abordagem, um dos indivíduos acabou se evadindo. Parte da equipe foi em busca desse indivíduo. Ele entrou no local onde tem algumas residências que dividiam o mesmo terreno. E ao realizar a busca por esse indivíduo, curiosamente um cão doméstico, um animal de estimação, estava brincando com a embalagem tipicamente usada para embalar maconha, embalar entorpecentes. Nesse sentido, foi contactado o proprietário da residência e foi localizado em torno de quase seis quilos da droga nessa residência. Então, foi uma ocorrência em que um indivíduo se evadiu, a gente não sabe exatamente se ele passou para aquela residência ou não, porque a porta da residência já ficou aberta. E nesse momento, o cãozinho na residência, correndo, brincando com a embalagem, chamou a atenção da equipe, que na sequência conseguiu localizar essa quantidade de drogas. A droga foi encaminhada juntamente com o preso para a Delegacia de Polícias de Pato Branco. Aproximadamente com o preso para a Delegacia de Pato Branco. Aproximadamente com o preso para a Delegacia de Pato Branco. Aproximadamente com o preso para a Delegacia de Pato Branco.